Seguinte, diz assim, para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos a extração de DNA nuclear para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô materno, avô materno, filho e filha. Como o teste com DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial para dirimir dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos deveriam verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do. Então, só um resuminho aí do que a questão pede, tem uma vítima de acidente e precisa saber o familiar, reconhecer esse familiar aí. E aí, a resposta na perícia foi inconclusiva para o DNA nuclear, aquele DNA que está no núcleo das nossas células. Por isso, eles tiveram que usar o DNA mitocondrial. Então, eles têm que verificar se a homologia, ou seja, se a semelhança aí entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem. Pessoal, antes de respondermos a questão, vamos lá. O que eu falei? O DNA mitocondrial, ele tem origem materna. Portanto, o seu DNA da mitocôndria é idêntico ao DNA da sua mãe, da sua avó, da sua avó e assim sucessivamente. Então, nesse caso, ele tem que ter homologia entre alguém aí de origem materna. Vamos lá, ver as opções. Pai, de forma alguma, ele não tem o DNA mitocondrial do pai. Filho e filha também não. Ele não vai passar o DNA mitocondrial dele para os filhos. Lembra que isso é passado apenas da mãe para os filhos. Avó materna, sim, pessoal. Avó materna é uma opção. Avó materno, não, porque ele não vai ter o DNA mitocondrial igual ao do avó materno. Então, viram aí, questão de 2013, cobrando DNA mitocondrial. Resposta certa, letra D de dado. Vamos lá, então, fazer mais uma questão. Questão de 2014. Diz assim, Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocondrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. É a tal da teoria endocibiótica que eu falei um pouquinho para vocês. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a... Então, o que eu falei? Eles acham, eles acreditam que a mitocôndria possa ser originada de procarionte. Procarionte, nós temos como exemplo básico as bactérias, justamente pelo fato da mitocôndria ter aquele DNAzinho circular, que é muito semelhante ao plasmídeo das bactérias. Então, a característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a seguinte. Letra A, capacidade de produzir moléculas de ATP? Não. Eu tenho a produção de moléculas de ATP dentro da mitocôndria? Sim, mas não é isso que vai fazer com que eu tenha relação com a teoria endocibiótica. Letra B, presença de parede celular semelhante a de procarionte? De forma alguma. Parede celular é apenas de origem vegetal, é da célula por inteiro e não da organela. Letra C, presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do cetoplasma? Eu tenho membranas? Sim, mas não é isso que está relacionado com a questão dos procariontes. Letra D, capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano? Resposta certíssima relacionando aí a mitocôndria. E letra E, presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbico? Pessoal, nada a ver. É aquela opção que não tem nem explicação aí da NEM. Então, não pode ser a letra E. Resposta certa, D de dado. Todo mundo acompanhando aí, vamos lá para mais uma questão, como sempre nós, frenéticos nas aulas. Questão de 2013, pessoal. Seguinte. Estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênios em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgênios em leveduras? Vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer essa questão, de repente, de novo, quando falarmos lá na frente em genética, uma parte só de biotecnologia, questão dos transgênicos, isso tudo é questão que o Enem adora cobrar. Mas isso aqui não precisa de conhecimentos da biotecnologia, mas sim da citologia. Então, o que ele fala aqui? Que obter plantas transgênicas, inserindo esse gen transgênico, né, que nós chamamos de transgênico, nos cloroplastos, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas. Vocês lembram de uma coisa? Lembram daquele dogma central da biologia? Que é DNA, RNA, proteínas. Seguinte, para nós termos as proteínas, nós precisamos necessariamente ter DNA, certo? Porque o DNA, ele se replica, mas ele vai ser transcrito em RNA e depois vai ser traduzido em proteínas. Portanto, para eu ter proteínas, eu dependo do DNA. Vamos continuar, então. Ele diz que o mesmo tipo de estratégia pode ser utilizada para produzir proteínas recombinantes. Ele quer muito produzir proteínas. E aí, ele pergunta, considerando essa estratégia metodológica aqui, ele quer produzir essas proteínas, pessoal, em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes. Por quê? Anteriormente, ele falou que fez aqui em organismos fotossintetizantes. Afinal, tinha cloroplastos aqui. Qual organela pode ser utilizada para inserção de transgênicos em leveduras? Vamos considerar isso aqui, que para produzir essas proteínas recombinantes, eu dependo do DNA? Vamos lá ver, então, as opções. Letra A, lisossomo. Letra B, mitocôndria. Letra C, peroxisomo. Letra D, complexo golgiense. E letra E, retículo endoplasmático. De cara, eu já tiro duas organelas aí que não tem absolutamente nada. Duas não, três, na verdade. Lisossomo, digestão intracelular. Peroxisomo, degradação de água oxigenada. Complexo golgiense, ele só está por armazenar e eliminar. Também tem aquela questão que nós vimos do processamento, síntese de carboidratos, mas não é o caso aqui. E aí ficamos entre mitocôndria e retículo endoplasmático. Vamos lá. Ele fala sobre qual é o retículo endoplasmático? Não. Se ele falasse, de repente, retículo endoplasmático rugoso, você ia falar, ah, eu acho que é isso aí, porque o retículo endoplasmático rugoso, ele sintetiza proteína. Mas ele não fala, ele fala de uma forma geral, retículo endoplasmático. Então, isso já deixa uma dúvida. E outra coisa, pessoal. Para eu produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos, não fotossintetizantes, o que eu vou precisar? Eu preciso de alguma coisa que tenha um DNA, porque esse DNA vai ser transcrito em RNA e depois traduzido em proteínas. Quem é uma organela que tem o seu DNA próprio aí, que possa fazer essa proteína recombinante? É a mitocôndria, pessoal. Então, muita gente errou essa questão porque marcou a letra R, retículo endoplasmático, mas a resposta certa é mitocôndria. Pelo fato dela ter um DNA, eu consegui, então, produzir as minhas proteínas. Ok, pessoal? Bom, vamos, então, fazer mais uma questão de citologia e partimos, então, para a nossa química linda, fazer uma revisão bem legal de ligações químicas. Seguinte, Enem 2016, segunda aplicação. Essa questão aqui foi bem fácil, apesar de ser uma questão esquisita. Olha só, vamos lá. Companheira viajante. É uma descrição poética de verdade, pessoal. Então, é o seguinte. Suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece, cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem? Microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava, uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução. Que estranho, nem parece aí uma questão de biologia, parece que você está em linguagem. E aí pergunta, organela celular descrita de forma poética, realmente muito poética, no texto é. Então viram que é uma questão totalmente diferente do Enem, fizemos aí, tem muito mais questões de citologia para fazermos, vamos fazer ao longo do ano, da preparação. Nossos alunos já têm acesso aí a várias questões resolvidas no nosso treinamento Enem. Mas é o seguinte, essa questão foi bem diferente, que nem uma questão que já caiu também, que envolveu a música de Toquinho e Vinícius, por exemplo. Então isso acontece no Enem. Ele quer saber qual é a organela que foi descrita, se foi o centríolo, se foi o lisossomo, mitocôndria, complexo golgiense ou retículo endoplasmático liso. Então nós precisamos encontrar umas palavras-chave aí, para saber qual foi essa organela. Seguinte, ele fala aqui ó, cozinha metabólica, metabolismo pessoal, pensou em metabolismo, você já pensa em quem? Pensa aí comigo. Mantendo etropia, ciclos variáveis, noturno e diurno, raramente nos acende, sua origem microbiana supomos, olha a teoria endocibiótica que acabamos de falar. Julga-se adaptar às células eucariontes e tal, tal, tal. A questão maior era essa aqui, encontrar essa palavra-chave. Encontrando isso aí, é claro que estamos falando da mitocôndria pessoal. Então, o centríolo não tem nada a ver, ele faz parte do nosso citoesqueleto. O lisossomo também não, ele não está falando nada que remetesse aí à digestão. Então, nem ao complexo golgiense, não está falando nada sobre armazenamento, ou de repente alguma coisa sobre o acrossomo aí do espermatozoide, nada disso. E nem o retículo endoplasmático liso, que é responsável aí pelo transporte, também pela síntese de algumas substâncias. Então, é claro que ele está falando da nossa mitocôndria. Então, viram aí, resolvemos algumas questões e praticamente todas elas estão relacionadas à mitocôndria. Você precisa levar esse conhecimento para o dia da prova. Bom, pessoal. Vamos lá, galera, falar então sobre química, ligações químicas. É o seguinte, você tem aqui a molécula de água, H2O. E aí, você, considerando apenas uma molécula, ok? Nós temos essa ligação aqui, certo? Entre o hidrogênio e o oxigênio. E aqui também, entre o hidrogênio e o oxigênio. Agora, suponha que você tem muitas moléculas de água. E aí, essas moléculas também, elas vão ter que se ligar. Concorda comigo? Sim. Mas a diferença está aí, pessoal. É o seguinte, aqui nós vamos ter também as ligações entre essa própria molécula de água, dentro da molécula de água, essas ligações, mas também vamos ter essas ligações aqui, ó. Entre as moléculas. O hidrogênio vai se ligar ao oxigênio. A mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. E assim por diante. A diferença, pessoal, isso aqui, eu falo de uma ligação intramolecular. E aqui, nós falamos de uma ligação intermolecular. Ou seja, uma ligação entre as moléculas de água. Isso aqui, pessoal, essas ligações intermoleculares são assuntos da nossa semana 4, onde vamos falar sobre ligações intermoleculares e hibridação. O que nos importa agora são as ligações intramoleculares. Por quê? Elas são fundamentais. É claro, se não houver uma ligação aqui, eu não vou conseguir, então, ter ligações intermoleculares. Eu preciso que os meus átomos se unam primeiro, formem a minha molécula, para que depois elas possam se unir. Baseado nisso, vamos, então, fazer uma revisão sobre essas reações aqui. Sobre as... Desculpa, reações não. Ligações. Sobre as ligações intramoleculares. Vamos lá. Quais são as ligações intramoleculares clássicas? Na verdade, acho que existem, de fato. As ligações iônica, covalente e metálica. Nós vamos ver que, na verdade, muitos autores falam que as ligações iônicas não são muito consideradas intramoleculares, mas sim intratômicas, mas isso não tem problema algum. É só porque os compostos iônicos, eles não são considerados moléculas. Nós vamos ver isso. Então, por isso, eles muitas vezes falam, ah, então eu não tenho uma ligação intramolecular quando eu tenho uma ligação iônica. Mas isso não tem problema algum. A diferença é que você não pode nunca confundir esse tipo de ligação com as ligações que vão ser geradas entre essas moléculas. Dipolo, dipolo. Dipolo induzido, dipolo induzido. E assim por diante. Ligações de hidrogênio. Essas são ligações intermoleculares, que é assunto das próximas semanas. Então, vamos lá fazer uma revisão bem rápida sobre cada uma delas. Seguinte, pessoal. A ligação iônica, ela envolve a doação e o recebimento de elétrons. E ela acontece aonde? Entre quais tipos de elementos aí da nossa tabela periódica? Entre metal e ametal. E entre metal e hidrogênio. Nós vamos falar um pouquinho sobre a tabela periódica e a gente vai conseguir identificar melhor esses caras aí. Quando eu tenho uma ligação iônica, pessoal, por exemplo, entre um metal sódio e um ametal cloro, quando eu tenho essa ligação iônica aqui, essa ligação sempre vai envolver íons, certo? Eu tenho o íon sódio com o íon cloreto. Por isso que eu tenho essa ligação de natureza eletrostática aí. E nós, então, não vamos ter uma molécula em si, mas um composto iônico. Então, nós temos esse cara aqui. E vamos formar o NaCl. Ele sofre, pessoal, dissociação quando estão em contato com um solvente polar, por exemplo, a água. E isso muita gente confunde. Nós vamos fazer uma questão exatamente sobre isso aí que caiu no Enem. Seguinte. A ligação química, ela ocorre porque os átomos precisam ficar estáveis. E aí nós temos a tal da regra do octeto. Com certeza vocês já ouviram falar. Na regra do octeto, em uma forma bem geralzona, ela diz que eu preciso ter oito elétrons na minha última camada para eu ficar estável, correto? Então, é por isso que a ligação iônica acontece entre um metal e um ametal, por exemplo. Por quê? Nós vamos ver que os metais, principalmente metais alcalinos, alcalinos terrosos, ele tem um ou dois elétrons na sua última camada. Então, é muito mais fácil esse cara doar, perder esses elétrons aí e ficar com os oito. A mesma coisa acontece com os ametais. Geralmente, ele tem sete elétrons na última camada e precisam de um eletronzinho a mais. Então, esses caras vão... Esse cara aqui, o metal vai doar, esse ametal vai receber e tudo vai ficar estabilizado, vão formar esse composto iônico aqui, que, por exemplo, na presença de água, vai se dissociar. Até vou colocar aqui acoso, mais cloreto também acoso. Por que que ele vai dissociar e não ionizar? Essa é a diferença clássica que nós vamos ver, inclusive, na questão. Ele não se ioniza, porque eles já são íons, pessoal. Eles já são íons que estão aqui e eles vão se dissociar. Esses íons vão se separar quando, então, estiverem dissolvidos em um solvente polar, como a água. Outra coisa que é importante sabermos com relação aos compostos iônicos. Eles são sólidos à temperatura ambiente e são solúveis em solventes polares. Tranquilo? Bom, feito isso, vamos passar, então, para os compostos covalentes, para lá as nossas moléculas de fato. Seguinte, na ligação covalente, pessoal, nós não temos mais doação e recebimento de elétrons. Nós temos compartilhamento de elétrons. Então, é uma troca. Eu preciso desses... Eu preciso dos seus, você precisa dos meus elétrons. Então, vamos compartilhar para a gente conseguir se estabilizar com oito elétrons na nossa última camada. Então, essas ligações são feitas entre a metais, entre a metal e hidrogênio e nos compostos orgânicos também. E aí, eu realmente vou ter a formação de moléculas ali bonitinhas, que quando, então, estão em solvente polar, elas também vão sofrer ionização e não dissociação, como acontece no iônico, ok? Então, elas, de fato, vão se ionizar. Afinal, elas não são íons. Por exemplo, eu tenho aqui o H2. Hidrogênio com hidrogênio. Eu não tenho íons, ok, pessoal? HCl. Eu tenho aqui, ó, um hidrogênio com um ametal. Quando eu estou em água, aí eu consigo, então, ionizar. Eu vou ter H+, e Cl-. Bom, falando, então, rapidinho sobre a ligação covalente, eu tenho três tipos de ligações covalentes, que isso não é questionado no Enem, não vai te perguntar quantas ligações simples ou duplas tem na minha determinada molécula, mas, claro, que você tem que saber o que é na hora de você montar uma estrutura de uma molécula. Pode ser, de repente, uma questão de química orgânica. Então, nós temos as ligações simples, duplas e as ligações dativas ou, então, as coordenadas. Bom, então, para finalizar, falando sobre a ligação metálica. A ligação metálica, ela já envolve uma nuvem eletrônica e ela acontece entre metais. Então, por exemplo, se eu tenho lá o sódio ligado, né? Eu tenho apenas um metal ligado a metal, eu tenho toda uma nuvem eletrônica ali e isso vai me gerar um brilho, um brilho metálico. E é importante sabermos também que os compostos que são formados por essas ligações, por ligações metálicas, eles são ótimos condutores elétricos e ótimos condutores de calor também. Bom, vamos dar, então, uma olhada, pessoal, na tabela periódica. Por quê? Porque a tabela periódica, ela não aparece na prova do Enem. Todas as suas questões de química vão necessitar do seu conhecimento prévio da tabela periódica. É claro que você não precisa decorar as massas molares, as eletronegatividades de forma alguma. Mas o básico você precisa saber, sim. Porque a tabela periódica não vai estar disponível para você consultar no dia da prova, como acontece com alguns outros vestibulares. Então, é o seguinte, você precisa conhecer o básico da tabela periódica. O que é o básico? Os grupos, os principais elementos aí que pertencem a esses grupos. Que grupos seriam esses, por exemplo? O Enem fica cobrando aí as séries dos lantanídeos, dos actinídeos, de forma alguma. Ele só quer o básico. Isso, na verdade, você vai ter que saber para você montar as suas moléculas. Porque quando cai em questão de tecometria, por exemplo, todas as massas molares, o Enem, ele te dá. Isso aí vai estar no seu enunciado. Então, você não precisa gravar, por exemplo, que a massa do carbono é 12, que a do fósforo é 31, por exemplo. Ok? Nem número atômico, não precisa saber nada disso. A massa já vai estar bonitinha lá para você resolver a sua questão. Mas você precisa saber quem são os metais, quem são os ametais. Porque você precisa saber como são esses íons. Por exemplo, ah, eu preciso montar o cloreto de cálcio. Está falando lá na reação que o cloreto de cálcio, tal, tal, tal. E, de repente, ele não dá a reação. Já aconteceu isso em várias provas do Enem. Você vai falar, caramba, cloreto de cálcio. Ok, tem o cálcio e também tem o cloro. E aí, o que eu faço? É assim mesmo? CACL, CACL2, C2CL? Como que é essa atomicidade desses caras? Para isso, a gente tem que saber exatamente onde esses caras estão, os grupos deles. Para que a gente possa saber que íons eles são, eles conseguem formar ou qual tipo de ligação que eles vão fazer. Então, muito importante saber os grupos 1A, 2A, 6, 7. E o gás nobre saber só porque eles são os caras mais estáveis da tabela periódica. Então, essa é a importância deles. Agora, vocês têm que saber, esses caras aqui, têm que saber que o lítio, o sódio e o potássio, esses três aqui, são da família 1A, significa que eles têm um elétron na última camada. Exatamente, você não precisa ficar gravando a distribuição eletrônica, nada disso. Você precisa saber que esses caras são metais, esses aqui são os metais alcalinos terrosos, esses caras são da família do oxigênio e esses aqui são os halogênios. Esses são os clássicos. E é claro, para a química orgânica, a gente tem que saber tudo sobre o carbono. Afinal, a química orgânica é a química do nosso carbono aí, que é tetravalente. Isso a gente vai falar mais na parte de química orgânica. Então, pessoal, é muito importante sabermos que o lítio está na família 1A, por isso ele tem um único elétron na camada de valência. Com isso, o que ele tende a fazer? Tende a doar esse elétron. Doando esse elétron, ele vai virar o lítio mais, assim como o sódio vai virar o sódio mais, o potássio, K mais e assim por diante. Na família 2A, os mais importantes, magnésio e cálcio, tem que saber que o cálcio é mais 2, que o magnésio é mais 2. E aqui, nessa família dos halogênios, 7A, eles têm 7 elétrons na última camada. Eles precisam de um elétron só para conseguir o octeto. Então, vamos lá, vamos dar mais um elétronzinho para esse cara e formar esse íon cloreto aí. E como que eu consigo, então, fazer essa molécula direitinho? Simples, eu só cruzo aqui, ó. Aqui é menos 1, 1 e 2. Olha o meu cloreto de cálcio aqui, ó. Ca, Cl2. Então, essa é a importância de você conhecer os grupos principais da tabela periódica para você conseguir montar a sua molécula caso o Enem não te dê. E isso pode acontecer de verdade. Ok? Então, peguem a tabela periódica, dêem uma revisada, especialmente nesses grupos que eu falei que são os mais cobrados, tá? O alumínio também, saber que o alumínio é mais 3, saber que o enxofre, ó, o enxofre, oxigênio, que eu já falei que é da família do oxigênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Esses são os mais importantes para sabermos. Então, viram aí que dentro da tabela periódica inteira, só alguns elementos são, de fato, mais cobrados pelo Enem. Ok? Vamos, então, fazer uma questãozinha para a gente ver como que esse assunto caiu aí. Enem 2010, vamos lá. As misturas efervescentes em pó ou comprimidos são comuns para a administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. Só a historinha que o Enem traz para a gente. As matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico ou o ácido cítrico, que reagem com um sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio, NaHCO3, quando em contato com a água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas. Liberação de íons, formação de ácido e liberação de gás carbônico, gerando a efervescência. Então, ele, nada mais dando a menos, está explicando para vocês como que funciona com o antiácido, por exemplo. Quando a gente toma ele, o que vai acontecer no nosso organismo? As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água, em que foram omitidos os estados de agregação dos reagentes. E o H3A representa o ácido cítrico. Vamos lá, então ele fala que aqui nas matérias-primas já são esses caras. As matérias-primas que atuam na efervescência são ácido tartárico ou ácido cítrico, que ele representou assim, H3A, lá da química orgânica, reagem com o sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio, NaHCO3. E aí eu tenho uma série de coisas aqui que ele fala que libera íon, forma ácido e libera gás. E ele me dá essas reações. Então ele me dá isso aqui, ó. Eu tenho meu bicarbonato de sódio, que vai formar Na+, HCO3-. Depois eu vou ter H2CO3, que é meu ácido carbônico. Fique tranquila, porque química orgânica a gente vai aprender a dar nome a todos esses caras e montar tudo direitinho. Formando água e CO2. Depois eu tenho HCO3- mais H+, formando H2CO3. E H3A, que é o meu ácido cítrico, formando 3H+, mais A-. Então ele deu essa série de reações e vai me perguntar o seguinte. A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação do gás ocorrem respectivamente nas seguintes etapas. Vamos lá, então. Seguinte, o que eu tenho aqui? Vamos então dar nomes a todo mundo e a gente depois encontra a alternativa certa. Ele quer saber quem se ionizou, então onde houve ionização, onde houve dissociação, dissociação, onde houve, o que mais? Formação de ácido. E onde houve formação de gás. Vamos lá? Esse aqui, pessoal, bicarbonato de sódio. Nós temos o Na mais e o HCO3-. Olha que dano de bandeja pra gente. É um composto iônico. Ele é um sal. Esse sal aqui, pelo fato dele ter falado... Se você tivesse alguma dúvida, só o fato de ter falado sal, a probabilidade de ser... A questão de ser iônico é por conta disso. E aí, o que que ele vai fazer? O composto iônico. Ele vai se dissociar. Ok. Vamos ver, então, se a gente encontra alguma coisa assim nas outras alternativas. Esse aqui, ó. O ácido carbônico me dando água e CO2. O que que é isso aqui, pessoal? Ele não... Ele fala aqui que foi omitido os estados de agregação desses reagentes. Porque se ele colocasse um Gzinho aqui, você já ia falar... Opa, é o gás. Mas ele quer saber de você se você sabe que CO2 é o gás carbônico. É óbvio que você sabe. Então, aqui no 2, nós temos a obtenção de gás. Esse cara aqui é HCO3-, que é o ânion bicarbonato, mais H+, dando o ácido carbônico. Como falei, dando o ácido, tá formando o ácido carbônico. Então, o que que eu tenho aqui? Formação do ácido. E aí, nós vamos ver lá em química orgânica, como a gente consegue identificar um ácido. Um ácido inorgânico, ele... A gente consegue identificá-lo dessa forma. Ele começa com o hidrogênio. Na molécula dele, na estrutura dele, eu tenho o hidrogênio iniciando aí. Ok? E aqui, o que que nós temos? O ácido cítrico. O ácido cítrico, eu falei que ele é lá da química orgânica. Se é da química orgânica, ele é um composto orgânico. Se é um composto orgânico, ele faz ligações covalentes. Se ele faz ligações covalentes, ele é uma molécula. E aí, ele sofre o quê? Ionização. Certo? Foi o que nós vimos no nosso... Na nossa revisão. Agora, a gente só encontra as alternativas. Vamos lá. A ionização ocorreu aonde? A ionização ocorreu no número 4. A gente consegue assim. Dissociação. Dissociação aconteceu lá no número 1. Então, já temos aqui duas alternativas possíveis. O que mais? Ele diz formação do ácido. Formação do ácido, nós tivemos no 3. Pronto. Alternativa correta. Letra E. E aí, nós temos na opção 2, a formação do nosso gás. Bom, então viram aí que foi cobrado o NENEM. Pode ser cobrado de novo, todas essas questões. Então, fiquem ligados. E nos vemos na próxima aula de ligações intermoleculares. E aí, você está либо alouой? Vamos lá.